A implantação de uma rádio e uma TV educativas irá ampliar a comunicação entre o governo municipal e os moradores, porque manter o cidadão informado corretamente é prioridade desse governo. A fiscalização das construções particulares será intensificada, garantindo à população uma maior segurança no cumprimento das leis sobre as obras. Já o funcionalismo terá suas condições de trabalho melhoradas, com a reforma do passo municipal, a modernização da medicina do trabalho, a construção de um ambulatório médico e uma academia de ginástica para os servidores. Transparência e comprometimento. Marcas da administração municipal. Nós amamos Praia Grande! Praia Grande, a cidade de todos. Paria Grande, a cidade de todos. Aracadouas, maravilhidos. Arran